Vamos. É, amor, a gente subiu, mas olha aí pra descer. A barrancheira. Vamos gravar que o carro ficou ali atrás, ó. Grava eu descendo aqui. Não, não precisa segurar não, amor. Só grava aí. Pra mostrar onde a gente tá descendo aqui. Olha lá, se eu cair, vai tá gravando. Calma aí. Só pra mostrar aí como é que é ruim de descer, né, amor? Você viu? Tá descendo com tudo. É que você subiu naquele cantinho, hein? Ah, não. Foi aqui que não ia subir. Ó, amor, cuidado. Ó. Cuidado, amor. Ai. Caiu, você caiu também? Calma, calma. Pera aí, pera aí. Eu fui descer de uma vez pra... Pera aí, amor. Pra te ajudar. Ah, então, ele caiu também. Senhor da glória. Pera. Não vou cair em cima de você. Ah, eu vou. Acho que eu masquei a perna. Pera aí. Ó, eu falei pra você. Cuidado, amor. Pera aí, estamos chegando lá embaixo, né? Ó o lado desse dono que tem que fazer ainda. Eu tô com a perna. Vamos bater isso aqui, ó. Uma pedra ali, ó. E o braço. Vai cair também. Você já caiu lá em cima. Mascou? Não. Eu sentei de uma vez. Dá uma olhada aqui que nós temos que descer ainda. Cuidado. O pior é que ela fica com as pedras, não é? É. E aqui é alta, hein, gente. Nossa. Olha lá embaixo. O carro, gente, tá do lado de lá. Não é que tem que descer aqui. Cuidado aí, amor. Que daí você lumeia pra mim e não tá lumeando pra você. Aí, não é já. Cuidado. Olha, amor, cuidado. Olha, Ana, é pra você? Tô. Olha, Ana. Cuidado. Ó. Cuidado, amor. Pera aí que eu não tenho como descer do mar. Tira a pedra aqui com as minhas costas. Calma, tem que descer devagar. Vai, devagarinho. Segura. Vem cá. Cuidado aí, hein. Meu Deus do céu. Ai, vai. Levanta. Pera aí que agora... Mascou? Não, eu tenho que levantar e a pedra vai rolar. Ó. Meu Deus, meu Deus. Falei pra você. Não é uma boa ideia descer por aqui, mas não tem pra onde correr, né, gente? Não tem por onde, né? Você viu? Nós subimos assim de quatro pés. Assim. Mas pra descer, você tem que filmar. Fazer grudas pra subir foi mais difícil ainda, mas pra descer... É, pra descer foi mais difícil. Também. É porque tá escorregando. É muita pedra, Alice. Mostra pra cima, amor. A gente dá pra ver a altura. Ó. Ó. A igrejinha tá lá em cima. A igreja lá em cima. Viu? Vem. Aqui tá melhor, amor. Vem. Eu tô com medo de você cair, porque você tá aluminando pra mim, porque eu tenho que ter. Ah. Chegou. Já chegou. Já tá melhor. Vem. Ó. Eu ralei o braço aqui, ó. Agora chegou. Aí, agora vê se... Desce aqui e mostra lá em cima. Só pra ver a igreja lá em cima. A igrejinha. A igreja que nós subimos, gente. Olha aí que nós subimos pra chegar lá na igreja, ó. A altura. Mas chegamos lá. E descemos. Vambora? Vamos. A estrada tá lá. Cuidado. Amor. Gente, a gente foi lá naquela igreja. A igreja aqui de novo. Esquecemos o K2 lá. Vamos lá. Ó. Pra subir é mais fácil. Mas pra descer, ó. Arranhei o braço e a perna. Não sei se daqui dá pra ver, amor. Lá em cima. É. Mas dá pra ver. Tem que ver se eu esqueci a outra lanterna lá também. Eu ponhei o K2 na janela. Ó. A pedra com a qual eu caí. Tem que tomar cuidado. Ela tá mole pra rolar, hein? Tá. Meu Deus. Cuidado, amor. Devagar. Cuidado. Cuidado. Eu falei pra você. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. A gente não sabe o dia que vai precisar. Agora, espero que eu vou subir. Ainda tem essa parte pra nós subir. Tá vendo? Tão de pedra. No canto aqui não dá. Cheio de pedra, né? O outro lado de cá. Ó. Os duros, amor. Essas pedras aqui, ó. Se elas rolar em cima da gente. Aí lascou. Tem que rolar em cima de você. Vai lá. Entendeu? Ó. Cuidado. Espero que eu vou precisar que você puxa com a mão. A minha mão. Dá a mão. Dá a mão. Vem. Vem. Isso aí. Gente. E o Theo? Vai, amor. Vamos pegar o K2. Vocês acham que é brincadeira aí? Pode pegar. Olha aí, gente. O Theo. O pior é o Theo que tá com a mochila nas costas ainda. Né, amor? Vamos lá. Pegar o K2 que a gente esqueceu na janela. Por isso tivemos que voltar. Ó o barrado que lindo. Olha só. Pera aí, amor. Que eu já vou lumear pra você. Eu não sou muito boa de filmar, não, gente. Ainda mais cansada desse jeito. Essa daí, ó. Essa daí. É aí mesmo. Olha lá. Eu coloquei o K2 ali. E eu esqueci. O K2 tá disparado, amor? Deu sinal. Deu sinal? É. Olha aqui. Agora vai ter que descer de novo, né, amor? Bora lá? Vamos. Carregar nas costas não é mais fácil. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.